Um acidente entre um ônibus e um carro resultou em uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-290, em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, no início da manhã deste domingo, dia 23 de abril. O acidente entre um carro e um ônibus aconteceu por volta das 6h15 da manhã, no quilômetro 476 da rodovia. O motorista do carro, um jovem de 27 anos que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima natural de Rosário do Sul dirigiu um golfe com placas de Porto Alegre. Ele trafegava sentido capital interior, quando o carro e um ônibus de turismo com placas de Cruzeiro do Sul bateram de frente. A PRF não informou qual dos veículos invadiu a pista contrária. O motorista do ônibus e um passageiro que estava no carro ficaram feridos. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e encaminhados ao Hospital de Caridade Nossa Senhora, auxiliadora, em Rosário do Sul. A gravidade dos ferimentos não foi informada. Os passageiros do ônibus não se feriram. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.